Audio Jungle Audio Jungle Pessoal, meu nome é Bruno, sou do canal BG Automações E hoje eu vim trazer para vocês um projeto de controle de acesso Esse controle de acesso utiliza o sensor RFID RC522, como a gente pode ver na imagem do vídeo Para exemplificar, eu vou usar três cartões, esse que já foi o meu nome Esse cartão sem nada E esse outro chaveirinho, que também é do sistema RFID Basicamente o projeto, ele trabalha em paralelo com o software que a gente desenvolveu E ele tem esse LED branco, ele significa status de leitura Sem ler nada ele fica branco Quando você aproxima o crachá, ele apaga Esse LED vermelho, ele fica, quando o acesso é negado, ele fica vermelho Caso o acesso seja permitido, vai ser verde Vou dar um exemplo aqui, ele vai apagar, fez a leitura E se for rejeitado, ele vai responder vermelho Se tiver acesso liberado, ele vai estar verde Não respondeu porque ele trabalha em rede Ele trabalha em uma rede, a gente utilizou uma rede trabalhando com comunicação via USB E o software fazendo essa leitura Vamos abrir o programa Aí a partir de agora ele já está recebendo comunicação Agora ele me dá o status de acesso permitido, o acesso negado Esse crachá, como os outros aqui até então, estão todos sem estar cadastrado Eu vou aproximar o crachá, ele vai fazer a leitura apagando LED branco e voltando ao normal Fez a leitura e vai me retornar o status Eu fui rejeitado, porque eu não estou cadastrado no sistema Como a gente pode ver aqui, é acesso negado Com isso ele me habilita o botão de cadastrar Vou habilitar cadastrar E aqui eu vou dar um nome para esse crachá No caso eu vou chamar de Bruno Gonçalves Aqui é o número do meu cartão E para mim inserir o cadastro Eu preciso de inserir uma foto para finalizar o cadastro Aí ele já até habilita aqui a opção de fazer a procura Ou poderia ir de forma manual ali naquele botão Aqui a gente tem algumas fotos Vou colocar essa aqui para exemplificar o meu cadastro E vou cadastrar Agora meu cadastro foi adicionado com sucesso E aí simultaneamente ele já adicionou meu cadastro Num banco de dados interno Aí ele vai e faz uma nova atualização E me deu aqui o acesso permitido E vocês podem ver que agora eu estou habilitado Esse é o meu crachá Vou fazer um teste com esse crachá aqui que não está habilitado Vou fazer uma demonstração Ele fez a leitura e deu acesso rejeitado novamente Eu não vou cadastrar esse crachá ainda E vou voltar novamente no meu Na hora que eu voltar aqui ele fez a leitura Deu acesso permitido E buscou minha foto no banco de dados juntamente com o meu nome Eu vou voltar esse aqui Fez a leitura Deu acesso negado E novamente me deu a opção de cadastrar Vou cadastrar esse aqui como Amanda Vieira Vou botar um teste aqui Agora eu não vou cadastrar Vou botar a opção direta aqui de inserir uma foto Vou colocar esse cabelo aqui Esse menino aqui de roupa preta E vou cadastrar ela Vou cadastrar no banco de dados E aí vai fazer uma atualização no sistema E já deu o que está permitido Então agora a gente tem esse crachá Que está denominado Amanda Vieira E esse como Bruno Vamos exemplificar que já está Amanda Vou voltar aqui Bruno Fez a leitura Acesso permitido Acesso negado Vou voltar aqui novamente Acesso permitido É porque eu passei rápido Ele fez a leitura errada Vou fazer novamente Acesso permitido E continua dando a tela ali A gente volta Acesso permitido Porém agora Amanda Porque eu puse esse crachá Notem que agora não me aparece mais a opção cadastrar Porque eu não vou cadastrar uma pessoa que já existe O que eu posso fazer é excluir essa pessoa do sistema Ou editar o nome Vou editar e vou trocar Vou botar Amanda Vieira Da Silva Alterei o nome Vou alterar também a foto A pessoa solicitou que a gente alterasse a foto Coloquei ela com a blusa branca agora Vou salvar Ele só alterou esse sistema Esse cadastro Aí alterou tanto o nome No banco de dados Quanto a foto E também continua o acesso Vou voltar aqui mais uma vez Bruno Gonçalves Fez a leitura Amanda já com o nome atualizado E a foto E o novo Crachá Rejeitado Vou habilitar esse cadastro Vou chamar de BG Automações Vou adicionar aí uma foto Vou colocar O logo aqui do BG Automações Vou cadastrar Acionou no banco de dados Tá aí BG Automações Amanda BG Automações E Bruno Agora eu vou Vou excluir Vou excluir esse cadastro Que é o da Amanda Tá acesso permitido E ela ficou aqui como acesso Mas essa pessoa Por um motivo Ela saiu da empresa Do local Onde está sendo esse sistema Vou simplesmente Excluir ela do acesso O cadastro foi excluído Agora acesso rejeitado A partir de agora O mesmo crachá Se eu aproximar Rejeitado E continuam os outros Da mesma forma É isso aí Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Para receber novas atualizações E novos vídeos É isso aí Obrigado Valeu E aí E aí E aí E aí Obrigado.